Não percebi, me apaixonei nessa botada Na minha só sabedoria só mais nada Desde cinco quinto médio já tô camada Só sucar tô rolando até de maruzada Tô com o pão e se topa do urso Tô com a velha do maca com o urso Tô com o pão e se topa do urso Tô com a velha do urso Tinha mais amiga pra vir pro furdunço Tinha mais amiga pra vir pro furdunço Tinha mais amiga pra vir pro furdunço Ae Vinicius Cavalcante Eu sou seu, vai a serra O balão pra subir, espirro lança pro alto Olho que aqui também é os cara que pega porra Tão a toque na cintura, fuzil na bandoleira Nós dos alunos todos, puta que é pra você Meu mano jacaré, molho sempre assim O meu mano com o pão, o pão, o pão, o pão, o pão Deixa eu ver, ele é pintu, a patrulha do abelha Pera, mete, atina lá Pera, mete, atina lá Não percebi, me apaixonei nessa putada Vem como eu tô cantando Vem como eu tô cantando Nesse dia que tô metido, já tô camada Só suca, tô rolando até de marmulada Vem como eu tô cantando Tinha mais amiga pra vir pro furdunço O homem é nó, vai te empurrar tudo Aqui na penha, tu choque, pode ser O balão pra subir Espirro, lança pro alto Olho que aqui também As cara que pega por lá Tão a corte na cintura Fuzil na bandoleira Nós dos alímpios todos Suta quieta, você O meu mano jacaré O moleque é faixa preta O meu mano corola O moleque é faixa preta O meu mano piu-piu O moleque é faixa preta Ele é pitbull A quadrilha do abelha Atina